Galera, é o seguinte, eu tenho um vídeo pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama Glitch postou um vídeo em seu canal do YouTube do novo episódio 3 de O Incrível Ciclo Digital. Caramba! Isso mesmo, pessoal. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo pra poder ver como é que está ficando esse novo episódio 3 aqui de Digital Ciclos, tá, galera? Então, espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sejam ações, let's bottom. E olha lá, hein, galera. Já começou aqui, então vamos ver como vai ser, beleza? Episódio 3, O Mistério da Mansão Mirihau. Glitch! Bora lá, então. Vamos ver como que vai ser que eu estou ansioso, hein? Bora lá. Eita. Eita, o que a Porn está querendo fazer? Ué? Está querendo se matar? É mesmo, eles não morrem. Ah, tá. Ah, eles realmente não podem morrer, né, num caso. É, beleza. Agora a Pormin ficou azul. Olha, está aí algo novo. Ah? Agora está ficando vermelha. Caraca, a Pormin é RGB, mano. Caraca. Amarela. Verde. Caraca, mano, a Pormin ficou na RGB, velho. Meu Deus. Por que quem está fazendo isso sou eu? Por que não é algum de vocês? Porque para cada um aqui acontece uma coisa diferente. Por exemplo, o Kingo começa a brilhar. Caraca. O Kingo da rá gata fica todo espetado. A máscara da Gengli começa a girar. E Zubal endurece por completo. Meus membros ficam... Lá é ele, mano. Caraca. Ah, eu quero manter vivo o mistério. O que vocês, os telespectadores, acham que é. Caraca, mano. Tá aí, o Jackson quer contar o que acontece com ele, né. A aventura de hoje é... Ah, o bolha. Milden Hall. Milden Hall. Milden Hall. Milden Hall. Tá na boca do povo que essa enorme mansão mal-assombrada tá cheia até o talo de atividades paranormais. Eita. Cadê vocês desvendar os mistérios profundos dessa casa e também capturar todos os fantasminhas que conseguirem? E pela primeira vez na história, vocês podem... Ih? Cadê Zubal? Eu molei essa aventura muito legal e muito madura só para Zubal. Ih? Caraca, mano. O Zuba não tá aqui, né, no caso. Eita, Peggy, hippie. Alguém morreu aí, montar o de Peggy. Caraca, mano. E o Jackson quer contar o que acontece com ele, mano. Caraca. Agora assustador. Eu tô ansiosa pra ver como o Caim trabalhou os elementos de terror. Eita. Tomara mesmo que essa aventura não vire outro pesadelo horrível, né? Porque eu não sou muito fã de terror. Eu com certeza não sei lidar bem com esse lance de susto. Ah! 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 Caraca, mano. O jogo parece lei de mansão, né? Sabe? Quem tá na mansão e captura os fantasmas. E o referência ao caça fantasmas também, né? Ih, alguém dando risada. Ih, meu Deus. Ah! Fantasminha, camarada. Eu posso ser o seu guia. Ah, tá. Por que eu não consigo botar eles no lugar? Eu me lembro do meu primeiro sobressalto. Mas não sei por que não estão voltando. Comigo não foi assim. Mas antes de continuar a sua aventura, vocês vão ter que escolher por qual porta querem passar. A porta da esquerda é a portinha comum. Classificação. Incrível! Pra todas as idades. Ah! A porta da direita é a porta muito assustadora. Classificação. Ah! Só pra as urnas maiores de idade. Ah, eu posso os dois. E aí, mano? Aspirou o cara. Ah, a Pominin tentando colocar os olhos. Tá caralho, mano. Jogou a máscara dela. Ih! Ih! Ai, puxou a Pominin. Nossa senhora, velho. Então essa que é a porta assustadora. Cara, mano, o Jack só estragando tudo. Zuba? Ah, já sei. O quê? Ah, o Zuba. Ah, tá aqui. Não queria ir. Zuba. Eu só quero chegar ao cerne de tudo isso e conseguir entender o motivo de você nunca embarcar nas minhas aventuras. Você pode ferir os sentimentos da bolha. Ah, sentimentos da bolha? Chega a te falar dos sentimentos dela. Vamos falar dos seus sentimentos. Ih, psicólogo. O que você anda pensando? Bota pra fora. Ah, não, mano. Eu prefiro não... Que figura! Continua. Não, é que eu já te disse qual é o meu problema, mas você nunca se lembra. Ai, deixa pra lá. A minha cabeça é um cocopolido com cera de abelha. Nada escapa a essa cachola. Bom, o que eu posso fazer pras minhas aventuras terem mais apelo pra você? Viu? É exatamente disso que eu tô falando, cara. Você só fica pensando nas suas aventuras. E não tem nada a ver com elas. Tem mais a ver com... Ah, deixa pra lá. Você nem deve estar me ouvindo. Zubo, olha essa abelhinha que eu desenhei. Caraca, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá, então... É, ele só pensa nas aventuras e nele mesmo, né, Cipá. Ih! Caraca, a cabeça dos outros. Ah, porra, mané. Caraca! Eita! O que será que é essa coisa? Eu sou o Barão Theodore Mildenhall. Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança. Se bem que podem dizer que também acabou virando uma obsessão. A criatura que está à sua frente é uma que passei anos perseguindo. Não é exatamente um homem, mas também não é um animal. É uma coisa profana. Uma coisa maligna. Assumi a responsabilidade de passar cada momento em que estou acordado protegendo minha família dessa criatura. Torcendo para que quando eu finalmente a matasse, eu me veria livre dessa sensação horrível. Desse pavor inescapável. Mas eu me enganei. Quer saber? Eu estou começando a pensar. Caraca, mano. Que tal a gente pensar em como voltar e reencontrar os outros? Meu Deus. Vixi! Ai, não consegue escapar. Caraca, mano. Que macabro. Ah, um elevadorzinho, né? Meu Deus. Mais fitas, fotos. Caraca, mano. Terça, 4 de dezembro. Mesmo atirando nos pontos vitais da criatura. E cortando a cabeça dela para deixá-la de prêmio na minha parede. Meus problemas estavam apenas começando. Desfiei o meu olhar do corpo pelo que pareceu apenas um minuto. Quando olhei de volta, o corpo tinha sumido. A criatura não tinha morrido. E ela voltaria para recuperar o que eu tirei dela. Se alguém estiver ouvindo essa fita, eu só peço uma coisa. Não tire a cabeça das suas vistas. Esse é o meu alerta. Nossa. Mas que lugar inconveniente para contar essa história. Ai, eu achei... Caraca. Ih, apagou a luz. E essa escuridão bem inconveniente também. Caraca, velho. O que foi isso? Foi você? Não. Oh, espera. Quem te tocou agora há pouco? Ah, sim. Fui eu. Essa é a sua mão? É o meu olho. Tá, mas qual olho? Olha, eu acho que isso não importa. Para de tocar no meu olho. Ah, tá. Foi mal. O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada. Ah, pela multidão. Cara, velho. Talvez não seja uma piada tão engraçada. Ai, meu Deus. Eu acho que é melhor a gente dar as mãos e devagarzinho voltar lá para a sala de troféus. Beleza. Parece uma boa ideia. Tá. E foram. O que foi isso? O que foi o quê? O que foi o quê? Provavelmente são só ímãs. Ou um barco. O quê? É o quê? É um barco? Seja lá o que for, a gente tem que ficar completamente em silêncio. Eu? Tá bom, beleza. Concordo. Olha, às vezes o que você fala não faz muito sentido, não. Que? Tem uma mosca aqui. É um penilogo. Eu acho que você tá fazendo muito barulho. Eita, é uma mosca mesmo. E... Quem matei? Caraca, cara. Os caras... Mano, o que tá acontecendo? Eu tô fazendo minhas mãos. Perdão. Pode falar mais alto? Eu não consigo ouvir direito. Porra! Abri, 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 abri! Ah, vai levar ele! Não! Abri! Não leva ele! Vem logo! Ah, tá! Ah, é! Nossa, mano! Caralho, mano! Porque este avião aqui vai voar! Ah! Ah, tá! Não estamos subindo? Não estamos subindo! Por que não estamos subindo? Caralho, mano! Eu não uso minhas aventuras pra torturar meus convidados. Todo tormento que eu causo em alguém é 100% sem querer, tá bom? De um criminoso de guerra. Mas o assunto da conversa nem era esse. Eu tô cagando e andando pras suas aventuras. Caralho, mano! Eu tô me esforçando ao máximo pra me lembrar, mas você e meu cérebro não querem me contar, caramba! Sou eu. Lembra? É que eu não gosto de mim. Eu odeio esse corpo. Eu odeio todas as minhas partes removíveis. Eu só quero poder me sentir bem. Ah, é! Agora sei por que não consegui me lembrar. É porque esse problema já foi resolvido! É só trocar suas partes indesejáveis de Zubo por partes melhores. Mas eu tenho que encontrar partes novas desde o dia em que cheguei aqui. Bom, voltando às aventuras! Deixa pra lá. Deixa pra lá? É, deixa pra lá. Deixa o que, ô? Caim, ninguém curte essas suas aventuras. Ah, ah! Curti tua piada, Zubo! A Hagatha é boa demais pra te falar isso. O Jax adora fogo de todo mundo. Caraca, mano! Muito tímida pra se impor. E o Kingo é doido da cabeça. E a Pomini, ela sempre volta traumatizada depois de uma aventura. Ah, Zubo! Zubo, Zubo! Criar aventuras é a minha arte! A minha existência é só pra isso. É só nisso que eu... sou bom. É, é... O que você tá dizendo pode significar que eu sou ruim na única coisa que eu sou bom. E isso... Isso... Isso é... É... Ah, quem é o paciente nessa sessão de terapia? Ah, é! Temos que chegar à raiz das suas questões comportamentais. Eu vou te mostrar algumas... Eita, mano! Tá ficando sinistro, mano! ...a palavra que vier à sua mente! Tá ficando sinistro, hein, galerinha? Pelo amor de Deus, hein? Cê é louco, velho! Nossa Senhora! Eita! Foram pra um outro local. Eu não sei. Parece... Uma espécie de adega. É um armazém, né? É o caçador! Ficou muito pior do que eu poderia imaginar. A minha paranoia me levou ao ponto de não ser mais o protetor que a minha esposa e meus supostos filhos precisavam ter. Eu me assustava com cada sombra, com cada barulho. Atirei no amor da minha vida, porque a confundi com aquela criatura. É irônico, não é? Nas minhas tentativas de protegê-la, eu mesmo acabei virando um monstro no processo. Agora eu fico aqui sozinho na minha adega, sem ter mais nada para proteger além da minha alma. E pelo menos eu vou matar o monstro que tirou tudo o que eu amo de mim. O que acha de pegar a arma dele? Boa! É uma ótima ideia! Caraca, que pesado, mano! Nossa Senhora, cara! Eu vou ressuscitar agora! Tá bom, eu não vou. Ah! Ah, tá! Beleza! Parece que só tem duas balas. Vamos fazer valer. Ah, tá bom! Legal! Deixa a arma na mão de um maior psicopata, que é o cara aqui. O cara é doido, doidão da cabeça, né? Ih, é o bicho! Ixi! Nossa! Ué, caralho! É um outro bicho! É um outro bicho! Meu Deus, são dois bichos! Pera, é o mesmo bicho, só que é sem a... Ah, eu acho que é o mesmo bicho, só que sem a cabeça! Caralho, o cara é foda, hein? Não foi tão ruim assim. Ou são dois tipos de bicho diferentes, ou é o mesmo bicho! Isso seria exatamente o que eu diria, se eu não soubesse que a criatura na verdade era um anjo de Deus. O quê? E qualquer um que o machucasse seria levado para os congelantes e espiralados abismos infernais, que é onde se encontra a minha alma. Eu peço desculpas, caros ouvintes, mas eu preciso de um hospedeiro vivo para fugir do pátio dos condenados. E os seus corpos são o meu único milho para fazer isso. Caralho! Pô, peraí. Como ele gravou a fita, assim, ele estava no inferno. O que é isso? Ai! Então se preparem, porque o próximo suspiro que vocês terem lá embaixo será o último, e seus corpos serão meus. Ai, que solta! Nossa! Eu odeio essa maldita pintura! Ah, tá! E eles são do calminho, né, mano? Puta merda, velho. Meu Deus. Eu sou muito mesmo pelo seu marido ter te matado. Sabe como os homens são? Se existem um monte de ter vidas e ditas. É, eu sei bem. Caraca, malvo, o que é isso? Um anjo virem, tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele. Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega. Ai, eu vou perguntar isso pra eles depois. Obrigada de novo pelo chá. Ai, eu me diverti a beça com você. Não há de quê. Pode vir me visitar quando quiser. Pode deixar. Um anjo foda. Um anjo foda. Que é a mulher. Caraca, mano. Amarrou o Jacks, cara. Deus parabéns, minhas queridas casquinhas e waffles inexpugnáveis. Vocês escolheram a rota pacifista. E deveriam se orgulhar por serem tão legais. Mas, infelizmente, ainda temos que esperar seus colegas de equipe terminar... Ah, eles se minaram já. Antes que eu possa autorizar a volta de vocês. Eu me pergunto quanto tempo eles vão levar. Nossa, mano. Eles pegaram uma rota pacifista, né? Pacífica, né, no caso. Quer dizer, falei tudo errado. A gente está literalmente no inferno agora. No inferno. É claro que eu viria para o inferno. Como é que eu poderia não estar no inferno? Calma. Tenta manter a calma. Eu sei que o Caim incluiu um jeito de escapar. Será? Eita, mano. Espera. Vou tentar fazer uma coisa. Caraca, que gênio. Talvez a gente consiga, já que a gente ainda tem corpos. Mas ainda estou pensando no que aquela fita disse. Eu vou tentar ir correndo rápido. Espera, Tony! Ah, pegou ela. Sai de dentro dela. Só há uma fedada. Como vai ser esforço aqui? Ah, é boa. Conseguiu. Caraca, mano. Não. Eu acho que as almas são atraídas para qualquer coisa viva. E querem um receptáculo para sair daqui. Nossa. Poxa. Quatro anos de ciência da computação para isso. Por quê? Caralho, quatro anos de programação e pronto. O que eu faço aqui é um pesadelo atrás do outro. Eu sabia que as coisas iam acabar assim. Ele quer que eu sofra. Eu estou mesmo no inferno. Não diga isso. Você não está... Bom, tecnicamente eu acho que a gente está. Mas deixa isso para lá. Que tal descansar um pouquinho enquanto não tem nada perseguindo a gente? Nossa, cara. Foi culpa minha a gente ter vindo para aqui, não foi? Eu sinto muito por isso. Me fala uma coisa, Kingo. Por que vem agindo tão diferente ultimamente? Venho mesmo, não é? Eu não me lembro muito bem das coisas. Ficar cercado pela escuridão sempre me transporta para um certo momento. Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido. Bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos, mas nós dois fomos parar no forte juntos. E estava escuro. A escuridão parecia acalmá-la um pouco. As arestas ásperas e serrilhadas dela se aplainaram e ela não parecia mais irritada, sabe? Ela não era mais a mesma, mas se acalmou o suficiente para eu poder acariciá-la pela última vez. Antes de ir para o porão. Nossa, cara. Quando eu procurava a escuridão, a minha mente sempre volta para aquele momento. Você tinha uma esposa, tipo, aqui no circo? Tinha. Ela era engraçada e criativa. Gostava muito de insetologia. No passado eu odiava insetos, mas... Ela me fez gostar deles. Não é a minha lembrança mais animadora, mas... Eu pelo menos tenho controle sobre ela. Eu sei como você se sente nesse circo. Às vezes parece que tudo é em vão. É. Mas não é. Não quando se tem gente que se importa com você. Boas lembranças têm poder. Apegue-se a elas e valorize as pessoas à sua volta. Nunca se sabe quando elas vão partir. E nesse mundo, o pior que se pode fazer é... Fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. Que bom que você tá aqui comigo. O cara é foda mesmo, né, mano? Porra, velho. Que cara zica, mano. Vixe. O cara fica até emocionado, mano. Puta merda. Quer saber? Eu andei pensando naquela última vida. Ele disse... O próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último. Talvez a gente consiga passar pelo corredor, prendendo a respiração. Ah, que nem o que a palma tava fazendo no início. Eu não sou muito boa em... Prender a respiração. Ah. Olha, que tal a gente tentar não ficar pensando nisso? Se a gente sair e voltar lá pro circo, você vai voltar a ficar louco. Você não vai se lembrar de nada disso, não é? Não se preocupe comigo. Contanto que você se lembre, vai ficar tudo bem. Você é muito forte, Pomni. E eu sei que vai conseguir passar por isso. Segura minha mão. A gente vai atravessar junto. Porra, velho. É um dos melhores personagens de Digital Circus. Com certeza, velho. Porra, velho. Melhores personagens de Digital Circus, mano. Com certeza, cara. Meu Deus do céu, mano. Perdeu a esposa. Perdeu tudo, cara. Não é à toa que ele fica louco, mano. Nossa, velho. Aê! Caralho, que cena foda, mano. Parece um anjo andando, velho. Voltaram. Vocês dois estão bem? Deu muito medo? Eu... Estou bem, na verdade. Caralho, velho. Deu tudo certo. O que aconteceu aqui? Caraca, o dia que você é amarrado ali. Ah, me dá não esquentar com isso, não. A Pomni foi muito valente. Pelo menos eu... Acho que foi. Você foi? Mais ou menos isso. Tá. Ah, esqueceram. Agora o Caim, que é o paciente, nem fudendo. Eita, ferro. Parece que todos terminaram a aventura. Estão voltando pra casa. Rápido. Finja que estamos numa sessão de terapia. Ah, tá. Tá bom. Ah, tá. Beleza. Os ordenhadores favoritos? Nunca mais chama a gente disso. Ah, tá. E aí, como é que foi ficar presa na companhia daquele biruta? Não. Não foi tão ruim, na verdade. Eita. Ah, ele ficou ali. Acabou, galerinha. Acabou. Cara, que foda. Mas, caraca, que foda, gente. Adorei demais. Nossa, adorei demais. Se é mesmo reagir aqui com vocês aqui, o novo episódio 3, que é o Mistério da Mansão Mildy Hall, né? No caso. Realmente foi muito bom, né? Eu não vou fazer análise, tá, gente? Porque realmente é 25 minutos aqui do episódio, né? No caso. Então, realmente vai ficar muito longo. Então, bom. Eu só tenho as considerações finais mesmo pra falar que, cara, realmente o episódio foi muito bom, né? No caso, tipo, reflexão, né? Bem sentimental mesmo. Mano, muito foda. Esse episódio foi muito bom. Episódio 1 foi muito bom. O 2 foi melhor ainda. E o terceiro, cara, sem palavras, mano. Realmente foi, nossa, velho, muito foda. E eu tô sem palavras pra descrever o quão realmente tava perfeito esse episódio aqui. Mas, mano, realmente muito, mas muito bom. E pronto, né? Não tenho o que falar mesmo. Realmente esse episódio foi muito bom. E aí, quando eu lançar o próximo, é com certeza que eu vou estar assistindo aqui com vocês, beleza? Mas, é isso aí, galerinha. Esse foi o meu react aqui deste novo episódio 3 aqui. De novo o episódio aqui, né? No caso do 3 de Digital Circus, o Mistério da Mansão MidiHall. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react aqui do novo episódio 3, o Mistério da Mansão MidiHall de O Incrível Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, doido demais reagei aqui com vocês. Realmente foi muito, mas muito bom mesmo aqui o episódio 3, tá, gente? Realmente foi sensacional. Eu não tenho palavras de descrever o quão realmente ele ficou perfeito esse episódio aqui. Muitas cenas importantes aparecendo aqui. Sentimentais, emoção, reflexão. Nossa, cenas bem assustadoras, né, no caso. Mas, realmente, esse episódio foi muito bom, mano. Cada vez, sempre que o criador desse canal do YouTube aqui, né, no caso da equipe, sempre que vai, tipo, lançar um episódio, um atrás do outro, é melhor do que o anterior. Gente, então, pela multidez, galera. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, é claro, né, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sino de notificações para não saber nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no meu canal do YouTube. Eu posto vídeos em segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 17h45min. E eu faço a live também de quartas, sábados e domingos, às 3h da tarde, beleza? Então, não perca os dias da semana e os horários que você não vai receber, beleza? Então, já deixa o like, inscreva-se e ativa o sino de notificações para não saber nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no meu canal do YouTube, beleza? E também, gente, compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça. Que você vai estar ajudando demais a mim e a pessoa já pelo futuro do canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo e a pessoa já aqui desse novo episódio 3 aqui de Digital Ciclos. O que você achou disso no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar mais iniciais, canal, se pode ser mais inscrito no Discord e, entre outras coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais, falou e até a próxima. Deixa eu ficar e fui e falou. É nice. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho